O Samurai Cantinaia É a segunda versão do Samurai Vamos lá O Samurai Cantinaia É a segunda versão do Samurai . 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 Obrigado.